Música Olha só, amanhã desse sábado a nossa equipe de reportagem encontra-se no plantão central do 1º DP. A polícia militar, a guarnição comandada pelo sargento Valdeci, conduzindo esses dois indivíduos aqui. Aquela senhora ali, olha só, como você confere nas imagens, está utilizando a tornozeleira eletrônica. É a regalia na qual a justiça dá para que ela possa responder o processo em casa. Vou conversar aqui com um rapaz envolvido na confusão. Explica aí, o que foi que aconteceu na verdade aí, meu bichinho? Rapaz, independente de tudo, se você está em sua residência, que uma pessoa chega lhe ofendendo de qualquer maneira, jamais você vai se controlar se a sua esposa está dormindo, entendeu? Você acha bom uma pessoa que essa daí chega na sua casa, por exemplo, quase lhe agredindo? Você acha bom? Eu não tenho mais leis o que falar não, que ela vai falar só a justiça, a testemunha e o poder de Deus e pronto. Qual foi o bairro lá? Tris dela. Ela chegou lá bagunçando, na sua própria residência. Dependente de bagunçando não, mas dependente de você estar no seu conselho familiar, dependendo do que você seja, jamais você vai querer uma pessoa que atrapalhe. Você conhece ela? Rapaz, eu conheço ela porque ela mora com o neto do senhor Agostinho. E eles também já não queriam que ela morasse com ele, porque ela já falou ele várias vezes. Aquela tornozeleira que ela está utilizando ali, qual foi a bronca dela, sabe dizer? Rapaz aí, independente de tudo, só conversando com ela mesmo. Sabe não, o que foi não, né? Isso aí eu não posso falar, né, que eu não sei. Só conversando com ela mesmo. Esses arranhos aí, essas correações aí, foi brigando com ela, foi? As correações aqui, foram as pessoas me segurando, entendeu? Enquanto ela tacou a faca aqui e aqui, ó. Dei na minha própria casa, entendeu? E todo mundo está de prova que eu estava fazendo meu café, para eu me tomar com minha esposa e algumas pessoas que estavam lá. Porque todo ser humano tem o direito de almoçar, jantar e se alimentar a hora que tiver, dependendo de onde esteja. Certo? Meu nome? Claudemir Ventura da Silva. A gente conversou aqui com Claudemir Ventura da Silva. Ele era lá do bairro Trisidela. O sargento Valdeci, nesse momento, confeccionando aqui o boletim de ocorrência, para que as providências possam ser tomadas ao delegado que está ali no plantão, nesse final de semana. Nós vamos conversar com a guarnição, para saber mais informações a respeito dessa ocorrência. Isso, recebeu um comunicado do Copom, que uma pessoa estaria agredindo uma mulher na Rua dos Prazeres, né? Então, chegando lá, foi o contrário. A Maricela estava bastante agressiva. Ela foi que foi até a residência do conduzido, também, e lesionou ele lá com a faca de serra, só que não foi encontrado. Por esse motivo, ela foi conduzida. Aqui, como vocês estão vendo, ela está bastante agressiva, não quer dar o nome dela, nada. E ela vai ficar detida, até a ordem do delegado. O senhor sabe qual a informação que seria a respeito dessa tornozeleira? Qual o processo que ela responde na justiça? Não, não sei, não tenho conhecimento, não, qual o processo que ela responde, não. Até porque ela não quis responder nenhuma afirmação para a guarnição, não é isso? Não quis passar nenhuma informação para a guarnição.